Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 9 de agosto de 2021, são 8 horas da manhã. Na CNN, Lula é aconselhado a escolher um empresário ou evangélico para candidato a vice. Ainda na CNN, com mudança climática, Brasil precisa repensar agronegócio, dizem especialistas. Relatório do IPCC alerta para aumento do desmatamento e consequências para a Amazônia. Nos Estados Unidos, novas mortes por Covid se concentram entre os não vacinados. No Metrópolis, Bolsonaro copia Trump ao atacar eleições para justificar derrota, diz Francis Fukuyama. Bolsonaro, professor da Universidade de Stanford, mostra preocupação com a democracia brasileira. Bolsonaro espera novas decisões da justiça que o contrariem, e se diz capaz de desrespeitá-las se for o caso. No valor econômico, STJ dá início a processo para preencher vagas. A ala do tribunal quer retardar a substituição para diminuir influência de Bolsonaro na escolha. No valor, DEM entra na briga para manter Pacheco na sigla. Presidente do Senado é cotado para concorrer à presidência em 2022. No valor, sem votos, governo procura ganhar tempo e adiar proposta de emenda constitucional do voto impresso em plenário. Há incerteza entre governistas e oposicionistas sobre os movimentos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Brasil é país negro e feminino governado por homens brancos, diz presidente da Oxfam. Segundo o estudo da instituição, o Brasil precisa adotar um novo paradigma de políticas públicas com foco em grupos mais vulneráveis para que a retomada social e da atividade seja mais justa. Embate entre Bolsonaro e o poder judiciário é um dos momentos mais delicados desde a redemocratização. Para professor, democracia brasileira vive um risco real. Rumos da crise dependem da postura das Forças Armadas e do Congresso Nacional. Semana na CPI terá Ricardo Barros e mais um militar da reserva. Senadores também vão ouvir Jailton Batista, diretor executivo da farmacêutica Vita Medic, que produz Ivermectina. Crise institucional aumenta a cobrança para que Lula se posicione sobre militares, diz o Globo. Ascensão e morte de PC Farias vão ser tema de novo documentário e série de ficção sob o título O Morcego Negro. Ainda no Globo, o trio escalado pelo Planalto para baixar o fogo das relações entre Bolsonaro e o Supremo. A difícil missão de tentar melhorar e apaziguar as relações de Bolsonaro com o Supremo está a cargo de três bombeiros. Jorge Oliveira, ministro do TCU, Nunes Marques, ministro do STF e André Mendonça, o candidato terrivelmente evangélico ao STF. 15 dos 24 partidos na Câmara dos Deputados se declaram contrários ao voto impresso. Organização dos Povos Indígenas acusa Bolsonaro de genocídio no Tribunal Penal em Haia. As promessas não cumpridas de Queiroga, no Globo. Para especialistas, o Ministério demora demais a responder às demandas urgentes da pandemia e usa vacinação como bengala para mostrar serviço. Insatisfação com Augusto Aras na cúpula do Ministério Público atinge nível inédito, diz o Globo. Defensor do voto impresso, líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, votou para manter veto de Dilma à proposta. No Estadão, representatividade baixa na política deixa país desigual, aponta estudo. Relatório da Oxfam indica reduzida proporção de mulheres, negros e pobres entre os eleitos. Ainda no Estadão, Bolsonaro vai enfrentar debandada de ministros em 2022. Dos 23 titulares, 11 são apontados como pré-candidatos. Jornalista que denunciou os disparos de WhatsApp de Bolsonaro durante a campanha de 2018, receberá, nesta segunda-feira, condecoração na França. Delegação Internacional Progressista virá ao Brasil para sondar ameaças do governo Bolsonaro. Progressive International é apoiada por nomes da esquerda como Bernie Sanders, Yanis Varoufakis e Jeremy Corbyn. Ainda na Folha, medidas para elevar popularidade de Bolsonaro já custaram 67 bilhões de reais. Para economistas, medidas são populistas e um risco para o equilíbrio fiscal. Equipe econômica se prepara para orçamento mais difícil em uma década. Brasileiros vivendo em Portugal podem ser até o dobro dos números oficiais. Além alvo da CPI, a empresa seguiu o roteiro investigado da Covaxin para vender preservativos ao governo. Precedente de Dilma Rousseff pode garantir a Bolsonaro a eleição mesmo com impeachment. Manobra que preservou os direitos de Dilma beneficiaria Bolsonaro se ele sofresse impeachment. Poderes já articulam saída para aliviar tensão com Bolsonaro após a Câmara julgar voto impresso. Para Bolsonaro não ficar nervosinho, vão aumentar a testagem de urnas. Ruralistas apontam sintonia com Arthur Lira em pautas do agronegócio. PSD e PP aumentam pressão sobre o PT por nome para o governo da Bahia em 2022. Petistas lançaram o senador Jax Wagner como candidato ao governo, mas aliados estão de olho na vaga e cobram reciprocidade. Proposta de campanha, investimento em dessalinização no semiárido nordestino, não decola sob Bolsonaro, mas agora ele está indo ao Nordeste pedir votos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música